Coisa que eles falaram aí, hein? Tanta coisa que esse ministro mandou soltar, mandou libertar. Inclusive esse cara aí que é o maior corrupto do Brasil, foi considerado. Ele tá sumido, né? Esqueci até o nome dele que falou. E na hora que ela falou eu lembrei que ele é daqui de Mato Grosso. Maior corrupto, parece que ele é daqui de Mato Grosso. Maior corrupto do Brasil é daqui mesmo, é ele mesmo. O Brasil passou até no Antártico, eu lembro, na época. Foi inocentado, cara. Então, rapaz, ele não sabia disso. É o Brasil e justamente por esse ministro nós fiquei de cara aí com um ministro. Gosta de soltar esses caras, né? Estranho o amor que ele tem em querer soltar esses... Estranho, muito estranho mesmo. Muito estranho porque a gente precisa saber o motivo. O cara é corrupto, foi comprovado. Maior corrupto do Brasil. Quantas bandidagens aí o cara vai lá e consegue ser livre. Eu queria entender como esses caras tão corruptos que fizeram tanto bagunça no nosso país consegue ser libertado assim. Por um ministro que, do nada, sente ali, não. Tá o fulano. Às vezes não deve nem conhecer, né? Nem conhece. Tá o fulano. Vai ter um monte de cara preso lá, né? E fez aí os pequenos. Quem vista disso daí é pequenos. Pequenos furtos, pequenos. E tão lá estranho. E ele não sente o desejo de soltar, não sente o desejo de dar o helicóptero, de devolver. Na verdade eles não têm helicóptero para devolver, né? É só o peixe grande. É o Brasil, né? É o Brasil, meus amigos. Os olhos das pessoas estão sendo abertos. Quem imaginaria? Eu não imaginaria. Estou chocado. Muito bandido que ele soltou.